E aí seus discípulos do Guilherme Dmito, pai Wandovski do caralho. Tudo bem? Espero que não. Adivinha só quem está voltando de petrolina de bicicleta? Também não sei. Mas eu já tô de volta aí de avião com Dalpozo Esteimoso, Gama Ronaldo Alves e tio Diógenes. Chupa. Começando os gols da zoeira com esse lance de habilidade e genialidade do menino Salatielson, fez bonito. Matou a bola como Pelé e chutou como Jefferson Nen. Parabéns. Agora se você tem menos de 18 anos, por favor pule essa parte. Vagninho batendo falta. Quem diria? Baita pornografia de cobrança. Se o goleiro fosse anão, quem sabe? Aí o Vagninho estamos de brincanagem, bateu bem pra caralho. Na próxima, cruza essa porra na área. Falando em cobrança na área, ainda no primeiro tempo, o chuchucão, mais conhecido como Gama Ronaldo Alves, quase abre o placar para o primeiro comando da capital. Aí Ronaldo Alves, não iremos mais chamar de Judas, mas por favor, não nos deixe mais. Obrigado. No segundo tempo, Wagner no diminutivo, fez isso aí. Vou nem comentar nada. Depois nós somos os chatões. E pra não passar em branco, Jefferson Nen fez isso aí também. Parabéns aos envolvidos. Estávamos empatando com a porra do Petrolina, que conseguiu levar 3 gols do Santa Cruz, e nós, não estávamos fazendo nem gol contra. Então entrou o pupilo do Reino dos Céus, filho do Ortiz, inclusive saudades, e tá sem clube. Volta Ortigosa. Enfim, o Paiva, que não é a praia, mas tira onda pra caralho nas redes sociais, entrou pra driblar a porra toda, e deixar o menino Telerik com o doce de goiabada e a irmã de quem está assistindo e dando risada desses vídeos sem graça pra caralho do canal. Sim, você mesmo aí, acho melhor começar a comprar a vaselina, porque o Telerik não vai ter pena. Fico aqui imaginando, Telerik, Paiva e K9 deitando no Nordestão. Atenção Gilmar da Alpozo, nós sabemos que você nos assiste, ou coloca o trio terrorista por amor, ou vamos sequestrar seus cachorros de estimação. Esperamos resolver isso pacificamente por livre e espontânea pressão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.